O homem foi preso ontem à noite após discutir com o vizinho no Ipiranga, zona norte de Ribeirão. Segundo o boletim de ocorrência, o homem já teria agredido o cachorro de um outro morador e ainda tentou invadir a casa dele com um carro. O teste do bafômetro deu positivo para a bebida alcoólica. Durante a confusão, a polícia apreendeu um galão com gasolina.